Sejam muito bem-vindos, meus amigos e meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje vemos como animar um personagem 3D na Unreal Engine. Se as mecânicas dão estrutura e solidez para um bom jogo, as animações dão vida a ele, ajudando a criar a atmosfera certa para que o jogador se envolva e até entenda o que ele está vendo. Por isso hoje vemos o que é um Blend Space e uma Animation Blueprint e usamos ela para animar um personagem 3D. Esse vídeo é parte de um curso completo que está rolando no meu Apoia-se. Se você quiser baixar esse projeto com as Blueprints comentadas e muito mais, o link está na descrição. Inclusive como um bônus para os apoiadores, lá você vê como implementar uma segunda animação Idol para dar variedade quando o personagem está parado há muito tempo. Mais informações no final do vídeo. O objetivo do vídeo é apresentar os conceitos fundamentais da criação de um sistema de animações na Unreal, para que você possa entender os tutoriais da animação e até começar a criar as suas próprias. Aqui nós vamos usar como base um personagem que se movimenta em 3D e que corre com o Shift apertado que a gente criou no vídeo anterior. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um Animation Blend. Clicando com o botão direito aqui na pasta onde a gente está criando o personagem, vindo até Animation, Legacy, Blend Space 1D. Dependendo da versão da engine que você estiver usando, talvez esse Blend Space esteja aqui junto com os outros, mas no caso da 5.2 ela está aqui no Legacy. Veja que ele pede para a gente indicar qual é o esqueleto que a gente está usando. A gente indica o esqueleto do modelo que a gente está usando na animação. Então no meu caso o esqueleto do astronauta, eu vou chamar isso daqui de Astronauta Blend, vou abrir. E para que serve isso daqui? Pensa você, está parado e de repente você começa a caminhar. Você não está simplesmente na sua posição de descanso e de repente dando passos em uma velocidade constante. Você tem um momento de aceleração até você chegar na sua velocidade de caminhada. E a gente quer que aconteça isso dentro do jogo também para poder passar uma sensação de realismo, de suavidade, de movimento. Isso ajuda a manter a imersão do jogador. A gente poderia criar uma animação para poder fazer essa transição, mas o Blend Space é criado exatamente para poder fazer isso para a gente. Ao invés da gente criar manualmente uma animação lá no Blender, por exemplo, e importá-la para cá e construir isso junto com as outras animações, a gente cria o Blend Space. Veja que como a gente selecionou o esqueleto do astronauta, aqui em Asset Browser já tem a lista de animações disponíveis para esse esqueleto. Eu vou trazer para cá a Idle, por exemplo, vou colocar aqui no extremo esquerdo. Veja que automaticamente ele entra na posição de Idle. Vou trazer também para cá, mais ou menos no meio do caminho aqui, o Walk. E vou trazer aqui na direita a animação de corrida, o Run. Se eu mantiver o Ctrl apertado aqui na região onde está esse X verde e mexer ele horizontalmente, você entende melhor o que é esse Blend. Veja que se eu estou aqui totalmente em cima da animação de parado e vou indo aos poucos para a direita, a animação de Idle e a animação de caminhada, elas ficam mescladas uma na outra, fazem uma sobreposição, até que ele entra totalmente na caminhada e a mesma coisa acontece para a corrida. E por que eu estou usando o Blend de 1D? Porque eu tenho uma única variável que define a diferença de quando ele está fazendo uma ou outra. É só a velocidade. Para poder fazer essa indicação, eu vou vir aqui em Asset Details na esquerda, procurar por Horizontal Axis e vou dar o nome aqui de Velocidade. Veja que ele atualiza aqui no gráfico e aqui eu também vou dar os valores mínimos e máximos que esse valor de velocidade pode alcançar. O mínimo é zero quando ele estiver em Idle e o máximo é o valor da corrida. Se a gente voltar ao Blueprint do Astronauta, a gente definiu o nosso valor de corrida como 1000. Então eu vou colocar o máximo aqui como 1000 também. Veja que ele atualizou aqui o máximo para poder levar para lá. É só eu pegar e clicar aqui nessa keyframe que conta como animação de corrida. Trago ele todo para a direita. E agora eu vou posicionar o de caminhada, que era um valor de 600. Para poder colocar esse valor certinho, é só vir aqui em cima e colocar o valor de 600 depois de ter selecionado a animação de caminhada. E agora a gente tem aí tudo funcionando certinho. Eu posso clicar no disquete aqui para poder salvar. E agora vamos criar uma Animation Blueprint. Clicando de novo com o botão direito, vindo até Animation. Animation Blueprint. De novo ele vai me pedir para poder indicar o esqueleto. Eu vou clicar em criar. E vou chamar isso aqui de Astronauta underscore ABP de Animation Blueprint. E vou abrir ela aqui. Sim, essa interface é bem diferente da interface da outra Blueprint que a gente estava criando. É importante você ter em mente que tudo isso é a mesma coisa. Tanto as Blueprints quanto essa interface da Animation Blueprint, nada mais é do que código C++ rodando atrás de uma capa visual. Para poder te auxiliar. Se você quisesse, você poderia pegar todas essas animações e trabalhar elas, essas poses, todas dentro da Blueprint do Astronauta. Mas usar essas ferramentas que já foram criadas pela Engine é justamente uma das vantagens de se usar uma Engine. Então vamos aprender como usa essa Animation Blueprint. O básico aqui é o seguinte. Nesse quadradinho está mostrando a animação atual, que é a posição T, porque eu não indiquei nenhuma animação para essa Animation Blueprint ainda. O Animation Blueprint é uma ferramenta, ela vai entrar aqui em algum momento. O Output Pose é a pose, é a animação que a gente quer que toque naquele momento. E eu não tenho nada para dar para ela ainda. Se eu vier aqui nesse menu da direita, em Asset Browser, de novo ele vai indicar as animações que eu tenho disponíveis. E eu tenho, por exemplo, aqui a Idle. Eu vou arrastar ela aqui para dentro e vou conectar ela aqui no Output Pose. Ele vai dizer aqui em amarelo que precisa ser recompilado para ele poder atualizar a demonstração. Se eu clicar aqui em Compile, veja que automaticamente ele atualizou ali a pose. Mas a Animation Blueprint, a função dela é dizer qual das animações está tocando em qual momento. Então para isso a gente precisa pegar alguns parâmetros para poder conseguir passar essa informação aqui. Eu vou deletar isso aqui só para não criar confusão. Daqui a pouco a gente volta aqui, assim que a gente gerar algumas informações. Veja que aqui eu estou em Anim Graph, mas eu vou vir aqui em Event Graph primeiro. E aqui parece um pouco mais com a Blueprint que a gente está acostumado. Só que ela tem nós diferentes, criados especificamente para as animações. Eu vou procurar aqui pelo evento Blueprint Initialize Animation. Então assim que essa Blueprint de animação for criada, ela vai desencadear um evento. Que é pegar a informação de qual é o asset que está utilizando essa Animation Blueprint. Uma coisa legal das Animation Blueprints é que se eu tiver vários personagens usando o mesmo esqueleto. E as mesmas animações de base, eu não preciso criar várias Animation Blueprints. Tem formas de eu compartilhar elas ou de adaptar elas com facilidade. Então eu vou pegar a referência do asset que está usando ela nesse momento. Clicando com o botão direito, eu pego Get Owning Actor. Então o ator que é o dono, que é o utilizador dessa Blueprint aqui. E no nosso caso vai ser o personagem lá, ele vai pegar a referência dele. Eu vou utilizar o nó Cast to Character. Para ele poder chamar especificamente aquele personagem que a gente criou. Lembra que a gente pode ter vários. Ele vai estar chamando exatamente aquele que é o que está utilizando essa Blueprint. Se isso daqui for bem sucedido, ele vai criar uma variável para mim. E para isso eu vou clicar com o botão direito aqui no S Character. Promote to Variable. Ele vai conectar automaticamente. Eu posso mudar o nome dela para não me perder. Eu vou chamar ela aqui de F Personagem. E para que eu faço isso? Porque eu quero pegar informações desse personagem. Mais especificamente, a informação da velocidade dele. Para eu poder dizer para ela quando ele está correndo, quando ele está andando ou quando ele está parado. Veja que quando eu criei essa variável, automaticamente ela entrou aqui na minha lista de variáveis. Eu vou clicar nela e arrastar aqui para dentro. E vir em Get. Para ele poder pegar essa referência. Com a referência do personagem, eu vou pegar o componente de Movement dele. Get Movement Component. Se você lembrar, foi o mesmo que a gente usou para poder pegar a informação da velocidade. E a gente vai usar ele aqui também. Pegando a referência dele, eu posso pedir a Velocity. Ele vai me dar a velocidade desse personagem. Essa velocidade, ela vem em 13 dimensões. X, Y e Z. Eu só quero a velocidade horizontal. Se ele estiver caindo, por exemplo, essa velocidade não me interessa para poder dizer se ele está correndo ou não. Então, eu só quero em X e Y. E para isso, eu posso pegar aqui Vector Length XY. O comprimento desse vetor é a velocidade. E o comprimento desse vetor em XY é a velocidade no plano XY. Eu vou transformar isso daqui também em uma variável, essa velocidade. Clicando com o boletão direito. Promote to Variable. E vou chamar ela aqui de Velocidade. E vou conectar ela aqui com esse evento que já vem aqui de Fábrica. Mas que você também pode procurar clicando com o botão direito. Que é o Event Blueprint Update Animation. Ou seja, esse evento vai ser chamado sempre que a animação precisar ser atualizada. Agora a gente precisa criar uma booleana para poder guardar a informação se ele está caminhando ou não. Então, eu vou aqui em Variables. Vou clicar para criar uma nova. Veja que ele já selecionou para mim o tipo boolean. E eu vou chamar ela aqui de Caminhando. Uma interrogação aqui. Vou trazer ela aqui para o gráfico. E vou em Set. Sabendo a velocidade, eu sei se ele está caminhando ou não. No caso, eu poderia dizer que ele está caminhando se a velocidade for maior do que zero. E aí eu conecto aqui. Mas, tem um detalhe. Se ele estiver com a velocidade zero ou 0.0001, ele ainda assim vai estar parado na verdade, né? Da forma como está construído aqui, apesar de ser lógico, o computador não vai entender. Para poder evitar esses erros, desses pequenos arredondamentos que podem acontecer nos cálculos da Engine, a gente coloca um valor bem baixo aqui, por exemplo, 3. Lembra que a caminhada dele é em 600, então 3 é um valor bem baixo em relação a isso. Muito bem, a gente pegou todas as informações que a gente precisa para poder trabalhar essa animação. Vamos voltar aqui para o Anime Graph. Vamos clicar com o botão direito e vamos procurar por um State Machine. Ele vai criar aqui essa New State Machine. Eu posso dar um nome para ela. Vou chamar ela aqui de Movimentação Underscore SM State Machine. E vou conectar ela aqui no Output Pose. O legal da State Machine é que eu posso construir toda uma lógica que define qual animação vai ser tocada e ela vai dar a resposta para qual pose deve ser atualizada. Então vamos clicar aqui no State Machine e ela vai entrar em uma nova área. Basicamente, esse personagem tem dois momentos, na verdade. Um é o Idol, então eu vou adicionar um State aqui, um estado que vai se chamar Idol, que é quando ele está parado. E um segundo estado que é Caminhando ou Correndo. Lembre que a única coisa que define se ele está caminhando ou correndo é a velocidade. E o que altera a velocidade é o Shift. E o nosso Blend Space já altera de acordo com a velocidade dele se ele está com uma pose de caminhada ou de corrida. Então eu não preciso fazer isso aqui dentro da Animation do Print. Isso está feito para a gente. Então o que ele pode fazer? Ele pode estar em Idol, ele pode estar parado. E de parado ele pode começar a se movimentar. Então eu clico em Idol e arrasto essa setinha aqui para Caminhando barra Correndo. Vai aparecer esse símbolo aqui do lado da seta. Se eu clicar, ele vai abrir uma nova área onde eu posso dizer qual é a booleana que diz se essa transição deve ou não acontecer. Essa transição acontece quando ele está caminhando. Então quando ele começa a caminhar, quando a velocidade dele aumenta, é maior do que 3, ele deve fazer a transição do Idol para o Correndo. Então eu só dou a informação aqui dessa booleana que eu defini lá no Event Graph. E agora ele vai sair de Idol e vira até Caminhando quando essa condição for satisfeita, quando essa booleana for verdadeira. Agora se ele estiver Caminhando ou Correndo e eu voltar para a velocidade 0, ele volta para o Idol. Então eu puxo a setinha de volta aqui para o Idol. Ele vai me dar uma outra oportunidade de dizer quando acontece esse evento. E isso vai acontecer quando ele não estiver caminhando. Então quando essa variável for falsa. E como é que eu faço para poder pegar essa informação? Eu puxo aqui e procuro pelo nó Not Boolean. E ele vai me dar a informação de quando ela for falsa. Eu conecto aqui. Então quando ele não estiver caminhando, ele vai fazer a transição de volta de Caminhando para Idol. Muito bem. Agora eu preciso dizer para a Engine o que são essas animações. O que é a animação Idol? Então eu vou clicar aqui no State Idol para poder abrir. E aqui eu posso dar para ele uma animação. Eu só vou pegar aqui o Astronauta Idol. Vou arrastar aqui para dentro. E vou conectar os dois. E pronto. Posso voltar aqui para a minha State Machine de movimentação. E clicar aqui em Caminhando ou Correndo. Lembra que a gente tem um Blend para poder fazer a transição entre caminhada, corrida e tudo mais. E para isso eu posso trazer para cá o Astronauta Blend. Que também está disponível aqui. Porque ele foi criado usando o mesmo esqueleto da Animation Blueprint. Eu posso trazer ele aqui para dentro. E conectar ele. E veja que ele me pede já o valor da velocidade. Para ele poder definir qual animação tocar. É só eu trazer aqui essa variável que eu criei lá no Event Graph. Conectar ela aqui. E pronto. Eu posso compilar. Salvar. E a gente pode fazer o teste. Vamos voltar aqui para o Blueprint do Astronauta. E agora eu preciso dizer nessa Blueprint. Que eu quero que ele use aquela Animation Blueprint específica. Para isso eu venho aqui em Components. Seleciono Mesh. Onde eu já disse que eu estou usando a Skeletal Mesh do Astronauta também. Lembre que tudo foi criado usando essa Skeletal Mesh. Aqui em Animation. Eu vou garantir que no Animation Mode. Ele está selecionado Use Animation Blueprint. Até vou clicar aqui na Viewport para você poder ver a transição que acontece. Eu venho em Anim Class. E eu seleciono a classe que eu acabei de criar. Que é o Astronauta ABP. Veja que automaticamente ele entra em Idle. Porque a velocidade default dele é zero. Vou compilar. Salvar. Vou voltar aqui para o editor. E vou dar o Play. Veja que eu tenho aí o Astronauta na posição Idle dele. Não mais na posição T. Se eu aperto para ir para frente. Ele começa a fazer a caminhadinha dele. Tocando a animação do jeito que eu quero. Veja que é razoavelmente suave assim. É rapidinha a transição. Mas ele faz uma transiçãozinha. Como o Animation Blueprint pede. E se eu apertar o Shift. Ele transiciona para a animação de corrida. E ele está aí. Dando as corridinhas dele. Muito bem. Veja que quando eu começo a corrida. Vai bem. Quando eu solto. Ele está meio brusco. E também. Veja que ele está caminhando. Parece que a animação dele está um pouquinho mais devagar. Do que a velocidade de caminhada dele. Parece que não bate muito. A de corrida parece um pouco melhor. Mas também meio nesse estilo. Eu gostei da forma como está. Porque dá uma sensação de que ele está caminhando em uma gravidade diferente. O que bate com o jogo. Mas talvez o seu jogo não tenha isso. Como é que você faz para poder resolver isso? Para poder resolver a questão da transição. Da corrida para a caminhada. O que você pode fazer. É vir aqui em Astronauta Blueprint. Você volta lá na Blueprint. Seleciona o Character Movement. Vem aqui em Details. E aqui em Character Movement General Settings. Você vai ter um valor aqui. Que é o Breaking Friction Factor. Essa é uma forma de resolver aquilo ali. Você pode botar um valor bem baixo aqui. Porque ele tem a ver com a desaceleração do personagem. Eu posso botar um valor de 0.1 por exemplo. Compilar aqui. Voltar. Dar o Play. E você vai ver que quando eu solto o Shift. Ele está bem mais suave. Para poder resolver a questão da velocidade da animação. Não está batendo com a velocidade do movimento do personagem. Você tem duas opções. Uma coisa que você pode fazer. É voltar aqui na Blueprint do Astronauta. E alterar os valores de velocidade e de corrida. Se a animação está tocando mais devagar. Você pode diminuir um pouco a velocidade de caminhada dele. Ou de corrida. Para poder fazer elas ficarem coerentes. Isso é uma forma. Mas aí seria você adaptando o seu jogo. A uma animação. Talvez a animação já foi feita. Levando em consideração a velocidade que você quer no seu jogo. Então beleza. Está tudo perfeito. Mas se a velocidade que você definiu. É a velocidade que você precisa para poder balancear o seu jogo. Você também pode alterar a velocidade de reprodução da animação. Basta voltar na pasta onde você importou as animações. Abrir uma das animações. Por exemplo. Eu vou escolher aqui a de Run. Se eu vier em Asset Details. E trocar o valor desse Rate Scale. Ele vai mudar a velocidade com que ele toca a animação. Ela está em 1. Eu posso por exemplo colocar um 0.2. Veja que ele vai ficar bem devagar. E se eu aumentar o valor. Ele vai tocar bem rápido. E só para poder ver como isso fica dentro do jogo. Vou deixar essa animação bem louca mesmo. Para ficar fácil de ver a diferença. Eu dou o Play. Estou andando. Ele está normal. Se eu aperto o Shift. A velocidade com que ele se movimenta fica a mesma. Mas a movimentação do personagem mudou. A animação mudou aí. Assim você pode tanto mudar a velocidade do personagem. Como acertar a animação. E aí você escolhe aquilo que atende melhor a necessidade do seu jogo. Lando meu apoia-se. Você pode baixar esse projeto com esse personagem. Todas essas animações implementadas. E as blueprints comentadas. Para poder ajudar nos seus estudos. Você ainda tem acesso a um roadmap. Onde eu indico uma sequência de vídeos aqui do canal. Que você pode usar para poder aprender Unreal. E começar a desenvolver os seus jogos. E claro. Você ainda viva a manter vivo esse ambicioso projeto. De criar um curso acessível. Mas de alta qualidade. Pois é graças aos nossos fantásticos apoiadores. Que esse projeto pode continuar. Meu muito obrigado. Para entender melhor. Assista o vídeo indicado no card. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Um grande abraço. E até mais.